E aí Feito, Lederman Wingman, com 16 funções, para pessoas que resolvem. Lederman, a original voltou. Conheça nossos produtos em croster.com.br barra Lederman. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estou aqui com o mestre Roni-san novamente. Nossa, Roni, obrigado por aquela faca maravilhosa. Rapaz, já chegou uma outra novidade, né? Já chegou uma outra novidade. Posso? Fica à vontade. Olha que obra de arte, né? Caramba. Super afiado. Ele é uma navalha. Até tirou um monte de pelo do pé dele ali. Ô, louco. Caramba. Fala um pouquinho dessa lâmina aqui. Essa é uma madeira estabilizada, madeira americana estabilizada. Ela deve ter mais ou menos uns setenta, de setenta e cem anos que ela foi para o chão, né? Aí eles fazem todo o processo de estabilização. É do Guarim, do Guarim Madeiras, né? E eles fazem todo o processo de estabilização para que chegue nessa tonalidade aqui, com essa beleza toda aqui. A guarda dela é em... Ácido damasco, né? Ácido damasco, né? Ácido damasco, damasco, né? É... E o ácido da lâmina é o N6690. É um ácido inox. Uma ótima retenção de fio. Ótima retenção de fio. Extremamente afiado. Extremamente afiado. Isso aqui não dá para brincar, não. Ela corta e corta muito, tá? Aí ela foi acompanhada também de uma... Aham, aham. De uma bainha em couro bovino. Como diz um amigo meu, couro bovino de boi. Tá? Uma bainha de saque rápido, com o passacinto aqui, viu? Isso é um... É uma parceria que nós temos aí e o Itacui aqui. Olha, eu queria soltar a farm. E... E dá muito certo aqui, graças a Deus. Ele é um cliente muito bom. Um cara muito... Uma pessoa muito boa. E ele merece sempre o melhor. Amigo. Caramba. Nossa, e personalizado. Olha aqui. Não sei se vai dar para pegar o nome. Itacui atacando, né? Uhum. A marca dele aqui. Muito, muito legal, rapaz. Que maravilha, né? Aham. Por favor. Aham. Deixa eu ver se eu encargo aqui. Aham. Bacana. Demais, ó. Aí. Inclina mais, né? Inclina. Isso aí. Aham. Muito, muito. Quiro legal. Eu posso mostrar aqui um teste de corte dela? Deve. Por favor. Aqui foi eu já testando. Estou decilando aqui, ó. Oh, louco. Gilete é... Brinquedo. O que nasce disso aí? Hehehehe. Hehehehe. Nossa, que maravilha, ó. Hehehehe. Bonita e super afiada, né? É isso mesmo. A navalha aí. Poxa, eu não sei nem como o Ulir agradecer. Não, que é isso, que é isso. Só faz obra de arte. Ah, é, rapaz. Vamos ver outras obras de arte que você está fazendo. Ah. Que já está pronta, né? Aham. Essa aqui. Que madeira é essa? Essa é um pau-brasil. Isso era de um mourão, que chamam, né? Aquelas cercas que ficam nas fazendas. Não foi derrubada a água de pau-brasil, não, tá? O que acontece? Que ele foi, ele caiu no chão. E eu passei no carro e encontrei, né? Não, não. Meu sogro. Meu sogro. Qualquer coisa que tenha problema, meu sogro. Aí nós vimos lá jogar. Ele disse, é pau-brasil. Não, rapaz, será que é? Aí nós tiramos, deixamos secar. E era pau-brasil também. Essa daqui é toda em fosfatizada preta, preta, preta. Tá? Guarda em aço. Aço inox. Aço inox também? Não. Aço inox na guarda e aço 10,70 na lâmina. 10,70. Maravilha, né? Isso aqui também. Olha só, outra obra de arte, né? Que material é esse? Isso aqui é uma raiz? É o Meipogu. Exatamente. É uma madeira americana estabilizada também pelo guarim, nosso parceiro também que está feito. Gente boníssima. E ele mandou essa madeira para mim. Já tem um tempinho que eu trabalho com ela. Essa daqui é a faca de uso, tá pessoal? É a faca de uso. A gente trabalha diretamente com ela. Aqui abrindo caixa, cortando alguma coisa, fazendo os testes de fio aqui com ela sempre, né? E essa daqui é a lâmina dela, a guarda dela, desculpem só. É em aço carbono fosfatizado e aqui é aço 51,60. E quantos anos tem esse tipo de raiz? Tem uma ideia aí? Mais de 100. Com certeza mais de 100 anos. Que ela foi derrubada. Caramba, que maravilha. São obras de arte. Ah, rapaz, está saindo outra cama. É o último, último. Rapaz, olha que trabalho. Aço damasco, né? Quantas horas de trabalho para você chegar só nesse perfil aqui? 50 horas de trabalho. 50 horas de trabalho. É muito, muito tempo. Posso explicar aqui? Vou tirar aqui a guarda. Aqui é a guarda que nós vamos confeccionar para ela, tá pessoal? Vou tirar aqui para você ficar mais fácil. Aqui, o início dela, nós começamos com 2... Desculpa, 3 quilos e 300, 3 quilos e 500 de aço. Aí, até chegar aqui. As barras são tossidas, certo? O billet, que nós chamamos, o billet começou com esse peso. E no final das contas... Deixa eu pegar aqui, tá? Queria para mostrar? Ah, deixa eu lá. Ficou uma barra de aproximadamente 1.2 centímetros, né? Só que com 80 centímetros de comprimento. Aí nós... Ah... É... Cada... Uma marquinha dessa é uma barra dela. Exatamente. Torcida. Olha que trabalho maravilhoso. Torcida. São 6 para o lado direito e 6 para o lado esquerdo. A barra com aproximadamente uns 35 centímetros, se não me engano. São... E foram 36 voltas para um lado e 36 voltas para o outro. E aqui nós vamos só intercalando uma com a outra. Isso aqui foi feito junto com o meu amigo Lucas Ferreira. Em Monte Ceão, Minas Gerais. Puxa vida, maravilha. Só obra de arte, né? Vai. Puxa vida. E Itacuí, assim que ela ficar pronta, com a guarda, com o cabo... O que era? Cadê o cabo, né? Ah, o cabo era... A madeira, né? A madeira, né? Essa aqui. Essa madeira estabilizada aqui, ó. Certo? Vai ser o cabo dela. E assim que ficar pronto, eu vou mandar umas fotos para o Takuí para ele publicar aí... Com certeza. No Instagram e no Youtube. No Facebook. No Facebook e tudo mais. Também, com certeza. Certo? Certo? Parabéns aí. Nossa, deixa eu tirar minha faquinha novamente. A navalha, né? Não é uma faca, é uma navalha isso aqui. Puxa, eu não tenho nem como agradecer essa obra de arte aqui. Tá certo? Eu vou deixar aqui na descrição, né? Para justamente quem quiser comprar uma lâmina dessa ou até pedir, né? Um tipo de lâmina. É o nosso mestre aqui. Eu vou deixar o número, tá bom? Qual é o seu número? 92, Prefixo Sul do Amazonas, 99137-9322. Com certeza, vale a pena. Tá certo? Obrigado, obrigado mesmo. Até mais, tchau. Até mais. Tchau, tchau.